os dranil e rau esperei ele não sai real de capp ces Eu sou o Dino Rock e hoje vamos jogar Listerio, eu chamo assim mesmo, eu vou botar o nome, Dino Rock, Mi, Michael, BR, BR significa Brasil, vou jogar sozinho, porque eu não vou jogar pegando o wi-fi dos outros não, é doido né, muito doido, bom já comecei, eu matando o ar, agora vou matar esse, não deu pra matar, ele escapou de mim, mas tanto faz, tem muita minhoca aqui, muita minhoca aqui, que nem dá pra jogar bem, Pronto, agora dessa vez eu consigo, consigo, sai daqui, nossa essa foi fácil, Ei, sai, sai da minha comida, essa é minha comida, sai daqui ô, soca a cara, Ai, fui morto por ele, porque eu fui morto por ele, começando o dia novo, espera aí, Ei, me mata, me mata, nossa eu quero, minha minhoquinha não, não quer, é que ela morra, meu Deus, nunca vi isso na vida, Ei, me mata, me mata, me mata, me mata, eu quero escolher minha skin, Pronto, agora nós escolhermos, a skin no Brasil, tá, um, tanto faz, vou escolher outra skin, Minhoca de um olho, ou se é a minhoca de um olho, só, um olho só, já imagina, uma minhoca assim, ai, Música Meu Deus, que coisa mais chata, programações, programações, vai lá comer mais grande, ai, ai, vai, vem, 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 vrai, miocão, vem, vé, mai, maiocão, Vem, minha cão, eu vou te co... Não deu certo, minha... Eu vou fazer de... Matar... As me... Ah, por que elas me matam? Eu vou... Vou encontrar a maior minhoca, a boss do mundo. Deixa eu ver... Eu acho que é a... Anaconda. Ela deve estar lá em cima. Anaconda... Anaconda... Vamos ir atrás da Anaconda. Porque ela tem... Nossa, ela está ficando muito forte. Vamos ir atrás... Primeiro vou comer... Não, não vou comer. Vou comer a Anaconda. A boss. Os bosses... São os mais perigosos. Vamos lá. Indo para os bosses... Ha! Tá bom, Tonto? Faz... Agora vamos ir atrás da Anaconda. Anaconda... Anaconda... Em busca pela Anaconda. O filme das minhoquinhas. Tonto. 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 E busca pela anaconda, o filme. Tô quase, tô quase. Tô quase. Quase chegando perto dela. Eu espero que a anaconda não morra porque ela é gigante e perfeita pra mim. Essa é a anaconda? Meu Deus, uma minhoca grande. Só que um vermelho estranho. Anaconda! Você é a anaconda? Vou matar essa minhoquinha deixando ela presa. Não! É, essa é a minha expectativa pra matar minhocas. Pequenininhas. É só minhocas comidas e ninguém vai pegar. Eu tô uma minhoca gigante, hein? Ei, minhoquinhas! Tá afim de passear com seu herói? Hey! Tira-re! Tira-re! At-sex! Hey! Ho! Isso foi bom jogo. Adeus! Tira-re! 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 Obrigado.